A bicicleta está bonita, para vender? Para vender? Eu sou o brasileiro que vendou essa bicicleta no ano de 1985. Eu a fabriquei em Cáceres, Mato Grosso do Norte. 30 de setembro do ano de 1985, saí de Puiabá, Fui para a Copa do Mundo do México, apoiar a seleção brasileira, uma viagem de dois mil quilômetros, dois meses de viagem no nosso país, por causa de uma mexicana que caiu da bicicleta e quebrou o pé. Fui para a Copa do Mundo da Itália, no ano 90, com ela, entramos aqui no nosso filho, nosso filho viajou com nós quando tinha três anos para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, quando o Brasil ganhou a Copa do Brasil. Tivemos na Copa do Mundo da França, da Alemanha e da África. É a minha sétima Copa do Mundo. Tu anda sozinho, tu e um menino, né? Do México até o Panamá de bicicleta. Só que nós vem fazendo show em todos os países. E vimos que não ia alcançar chegar até o Brasil, porque a cruz da Sudamérica é muito longe. Então nós pegamos um avião do Panamá a Recife. De Recife, nós viemos até Natal de bicicleta e de Natal para cá de hoje. Se botar o pé aqui, se não botar o pé aqui, como é que eu vou equilibrar? Ela mede 3,30 metros de altura, 3,50 metros de comprimento, pesa 85 quilos, mais o peso do meu filho, o meu, mais a nossa bagagem, são 300 quilos mais ou menos na bicicleta. Se a bicicleta se parar, cai. 155 caídas em 28 anos. Tenho fratura de crânio, fratura de crávícula, 4 dentes postiços, tossego desse olho, 2 pulso quebrados, 2 costeiras quebradas. Oi! Eu inventei essa bicicleta para chamar atenção, porque com uma bicicleta normal ninguém dá bola. E chama atenção? Claro! É a atração das Copas do Mundo a cada 4 anos. Já levo 7. Já viajei por 50 países do mundo. A CIDADE NO BRASIL